Ok. Oi. Iniciou a gravação agora. Ótimo. Então, boa tarde a todos. Nós estamos começando o nosso terceiro ATPC de Educação Especial, onde vamos resumir e ser mais específico para a adaptação curricular. Vamos fechar esse tema hoje, pretendo dar algumas dicas em cada área da Educação Especial, no sentido intelectual. Vamos procurar explorar até o último instante todas as questões para que possamos mudar para um próximo assunto no próximo ATPC. Só agora vou compartilhar a tela com vocês. Bom, então, Educação Especial. Espera só um minuto. Deixa eu achar aqui. Onde está? Está gravando, Thaís? Desculpa. Hoje acho que minha internet não está 100%. Sim, está gravando já. Está ok. É que eu não sei se a minha câmera está aberta ou fechada. Espera aí. Eu estou... A sua câmera está aberta e nós estamos visualizando a sua tela. Está ótimo. Não, eu é... Vou só fechar aqui a minha tela. Oi, Fátima. Bem-vinda. Boa tarde. Vou fechar aqui a minha câmera e vou... Acho que o áudio está fechado. Abre o áudio. Isso. Boa reunião. Muito obrigada. Gostei muito da sua participação no ATPC de ciências. Maravilha. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada. Vamos em frente. Vamos em frente. Ótimo. Vou compartilhar a minha tela aqui. Só um minutinho. Obrigada. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pai Jesus. Estamos ao nosso PowerPoint. Pronto. Bom, vamos lá. Educação especial, adaptação curricular, parte 2, como eu falei, diretoria de ensino de Mauá. Para concluir e fechar esse tema. Vamos. Adaptação curricular, parte 2. Este esquema, ele... Olha, este esquema, ele vai ilustrar muito bem o processo de ensino e aprendizagem. Nós começamos pela avaliação inicial. O que é essa avaliação inicial que tenho? É aquelas informações que eu consigo ter do aluno. São as informações obtidas em sala de aula regular, pela sala de recursos, relatórios médicos e, principalmente, com a família. Ninguém melhor do que a família, para nos auxiliar, nos dizer como é o comportamento desse aluno, quais as ansiedades que esse aluno tem. Então, a parceria com a família é fundamental. Planejar o que eu devo fazer e como eu devo fazer. À medida que a gente vai implementando novos recursos, eu vou monitorando o processo de aprendizagem do meu aluno. E nesse momento que a gente está repensando, eu vou avaliando, se esse aluno está compreendendo, vamos revendo as estratégias, o replanejamento, no movimento de círculo. Este é o processo de ensino e de aprendizagem, ele é contínuo, ele é um círculo, ele começa, ele continua, ele volta. A gente nunca pode perder o foco, que é o aprendizado do nosso aluno. O que é mais importante para esse momento? O que a gente precisa pensar? Como eu já falei, a gente tem que, principalmente, pensar nas potencialidades desse aluno. A gente tem que focar nesse ponto. Como eu já mencionei, a gente tem que olhar o que o aluno sabe. Por exemplo, ele sabe falar, ele sabe andar, ele tem expressão corporal. Então, eu preciso valorizar o que ele sabe para, a partir desse momento, criar e valorizar as suas potencialidades e criar um currículo adaptado para ele. Educação funcional, ela precede a acadêmica. Essa educação funcional é que eu vou dar um grande ênfase hoje. Eu gostaria muito que ficasse bem claro o que é a educação funcional. Esse é um ponto-chave, sabe? Que a gente precisa falar dos alunos com uma deficiência um pouco mais grave, como um autismo moderado ou severo. A educação funcional, ela sempre precede a acadêmica. Como, por exemplo, vamos lá, uma criança pequena que chega na escola, ela começa lá na educação infantil. Eles são pequenos, aí na educação infantil é trabalhado o lúdico, as cores, as regras de convivência, coordenação motora global. Depois, esse aluno da educação infantil, ele é encaminhado para o primeiro ano do ensino fundamental. Aí, ali já é deixado de lado brincar, ele passa a ter que sentar em carteiras individuais, caderno, lápis. Essa criança, ela muda totalmente a rotina dela da educação infantil. Ela coordena para a educação da fundamental 1. É muito diferente, já é outro ponto. O que essa criança aprendeu antes, vamos lá, como andar, o falar, tirar as fraldas, a coordenação motora, tudo isso é considerado educação funcional. É algo que é essencial para o desenvolvimento da criança. São essenciais para a sobrevivência. Quando temos essas habilidades funcionais desenvolvidas, conforme sua idade, pois, claro, que uma criança de 6 ou 7 anos, ela não tem todas as suas habilidades funcionais desenvolvidas. Elas são desenvolvidas à medida que a criança cresce. Precisamos compreender que as habilidades funcionais e acadêmicas, em determinado momento, elas andam juntas. Porém, quando falamos de um aluno com comprometimento maior, um autista, um deficiente intelectual, que ainda usa fraldas, ele não consegue comer sozinho, abrir, fechar uma garrafa, ele não possui autonomia ainda. Quem vai trabalhar essas funcionalidades são os professores da sala de recursos. Apenas para os alunos com grau de comprometimento muito severo, que é recomendado às instituições especializadas, como a PAES ou a PRAESP, crianças que não são capazes de saber o que é essencial para a sobrevivência. Os nossos alunos de educação especial, que estão inseridos nas escolas, eles têm dificuldades? Sim. Mas, esta parte funcional, ela vem sendo desenvolvida, e elas têm os seus direitos garantidos e assegurados pela lei, como já comentamos anteriormente. Os professores das salas de recursos precisam saber o que é fundamental o aluno aprender para a sua autonomia, sobrevivência e exercício da cidadania. Primeiro, se pensa em objetivos claros e específicos para cada aluno, e depois, atividades estratégicas. Agora, como eu falei para vocês, eu vou tentar explorar um pouquinho mais de cada objetivo básico, é o mais importante de cada deficiência. Os alunos com baixa visão. Os nossos alunos de baixa visão, existem os professores especialistas das salas de aulas, mas, assim, no modo geral, a gente pode dar algumas dicas. Então, atividades ampliadas na fonte, Verdana 24. Espaçamento entre as palavras e linhas. Sempre que possível, optar por gravuras simples, com poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas e contornos bem definidos. Se houver imagens, descrever, cruzar legendas. Algumas dicas para os alunos de baixa visão. Para os alunos cegos, também vamos lá, dar algumas dicas. Atividades e anunciados curtos. Sugerir aplicativos interativos. Links para melhor compreensão do tema. Audiobooks. Sugerir materiais sempre táteis. Esses links, eu não especifiquei qual link, porque depende do conteúdo que você está falando. Mas, se tiver alguma dúvida, não tem problema. Temos especialista, né? Como a professora Alexandra, na outra aula, já falou, que ela pode nos ajudar. Podemos procurar os links adequados para esses alunos. Deficiência intelectual. O mais importante é estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico. Incentivar sempre a autonomia do aluno. Estímulo visual, figuras coloridas, palavras destacadas. Atividades práticas e concretas. E sempre fazer a leitura para o aluno, né? A leitura é o ponto-chave para a nossa alfabetização, para a alfabetização das crianças. Então, a leitura é muito importante. Ler sempre que possível, começar a sua aula com uma leitura. Nesse momento, que nós não estamos na nossa sala de aula, mas mesmo assim, podemos gravar, podemos mandar essa leitura para essas crianças. Autistas. Atividades de complexidade crescente. Incorporando gradativamente materiais, pessoas ou objetos. Imagens para apoio dos enunciados, mas cuidado sempre para não exagerar no estímulo visual. Como nós comentamos anteriormente, a poluição visual para o autista pode causar um desequilíbrio para essa criança. Ler para o aluno, está vendo? Ler para o aluno, qualquer deficiência, é recomendado a leitura. Apoio da professora auxiliar, quando tem, né? Tem que falarmos que não tem essa professora auxiliar, mas se tiver, a gente pode contar com esse apoio. Priorizar conteúdos que referenciam o interesse dos alunos. Alunos surdos. Não é necessário adaptar ou infantilizar. Professores que estão acompanhando, conhecem, sabem muito bem que a gente não tem essa necessidade de infantilizar todo o conteúdo. Podemos usar uma linguagem normal, podemos falar de uma forma... A linguagem que a gente usa com os adolescentes é a mesma com o aluno surdo. Não precisa infantilizar de forma alguma. E é fundamental que o interlocutor tenha acesso antecipado aos roteiros. Estamos falando de pandemia. Você precisa, professor interlocutor, ter acesso antes. Então, para quem já tem, ok. Quem não tem, procura sempre o coordenador da sua escola para entrar em contato com o professor, porque não tem como preparar, fazer as coisas em cima da hora. A gente precisa fazer tudo pensado, de forma calma. Então, precisa ter acesso a esse planejamento para poder fazer essa ponte entre o aluno e o aluno surdo e o professor. Enunciados curtos, claros e objetivos. O uso de recursos visuais, figuras, gráficos, mapas e tabelas. Para os professores e interlocutores de Libras, né? Então, o papel fundamental do interlocutor de Libras. Apoio aos professores do regular para sugerir adaptações de acesso, recursos visuais das figuras, links de vídeo e Libras. Apoio por vídeo chamada com os alunos. Elaborar o programa dos apoios, dias e horários. É só isso. Alguém tem o microfone aberto? Por gentileza, poderia fechar o microfone? Continuando aqui, desculpa. Todos os alunos têm acesso à tecnologia? Também é uma outra preocupação. Como que você, professora interlocutora, eu estou dizendo para você fazer uma chamada de vídeo ou mandar um vídeo pelo WhatsApp? Então, primeiro a gente tem que saber se esse aluno tem acesso. Ninguém melhor do que o coordenador para chamar essa mãe para saber como que vai ser o acesso a essa criança. Vai precisar de atividades impressas? São questões que vocês vão ter que procurar a escola e tirar essas dúvidas com os coordenadores para ver qual é a melhor forma de atingir esses alunos. Professor auxiliar. Temos na rede, até o momento que eu recebi, apenas dois professores auxiliares aqui em Mauá. Então, para esses dois professores, não se sintam sozinhos, professores. Estou aqui lembrando de vocês. Também é necessário ter o acesso aos roteiros de estudos aos seus alunos. Auxiliar os alunos na execução das atividades. Videochamadas, áudios, com leituras das atividades e etc. Orientar e apoiar as famílias na execução das atividades. Professor auxiliar não faz adaptação curricular. Professor auxiliar não prepara atividade. Eu tenho cadastrado apenas dois professores. Então, fique bem claro que quem faz essas atividades é o professor da sala regular. Ele faz e passa para vocês. Não é para você fazer, viu, professor? Então, que isso fique bem claro também. E agora, uma dúvida. Olha lá, gente, o que é melhor é a gente ter uma quantidade, mandar inúmeras atividades para casa, ou qualidade? É um questionamento que a gente precisa pensar, pensar, refletir sobre o que é melhor neste momento. Como nós sabemos, às vezes os professores da sala regular têm enviado muitas atividades. Então, vamos procurar dosar o nosso trabalho para poder auxiliar e não nos ligar ainda mais. Por favor, alguém fecha o microfone? Thaís, dá para você fechar o microfone, por favor? Gente, agora, para esse ATPC, eu pensei em uma outra proposta. Porque, assim, é muito... Eu fico muito falando, 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 sozinha, né? Desculpa, não é essa a intenção. Mas hoje eu gostaria mais de mudar um pouco a aparência do nosso ATPC. Então, eu vou questionar vocês. Fiz um estudo de caso. Deixei preparado aqui um estudo de caso. Eu vou ler esse estudo de caso. Depois eu dou um tempo para vocês responderem. Gostaria que todos participassem lá no chat, com as suas ideias, com o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Aí, agora, nesse momento, eu vou fazer a leitura. Vou dar para vocês três minutos. E aí, a gente vai interagir pelo chat. Quero ouvir vocês. Nesse momento, eu quero ouvir vocês. Por exemplo, nesse estudo de caso, eu deixei. Em decorrência da síndrome de Down, o estudante Igor, lógico, o nome fictício, tem alguma dificuldade de se expressar. Ainda bebê, começou a ir ao fonoaudiólogo na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAIA, para tratar do problema de fala. baba e respiração. Até hoje, visita a especialista toda semana. Na sala de aula, gosta de ver livros com gravuras. A professora Dirce, também um nome fictício, o estimula a conversar sobre elas com os colegas. Igor tem pouca destreza com as letras, mas se sai muito bem um jogo de memória e no quebra-cabeças. Quando percebeu a facilidade do garoto para associar pecinhas, a professora aproveitou para reunir materiais que tivessem desenhos, palavras e números. Ele consegue resolver mais rápido os exercícios que exigem montagem e organização. Conta Dirce. Agora, como eu falei, vou deixar um tempinho para vocês. Eu deixei essas perguntinhas para vocês pensarem um pouco. Dessa vez, eu quero ouvir vocês e, de uma forma geral, a gente poder... Eu vou passar para o chat agora e vamos interagir. Então, vamos lá. O que o estudante gosta de fazer na sala de aula? Alexandra, deixa eu só te interromper um segundo. Você poderia fechar todos os microfones? Que tem um aberto e por aqui eu não consigo fechar. Só você. Ótimo. Espera aí. Vou entrar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. É... É nas pessoas. Lá em cima você tem a opção. É, que eu estou na outra tela. Espera só um pouquinho. Vou voltar aqui. É que daqui eu não tenho esse acesso. Ok. Tá. Eu estou... Chat da reunião. Eu não estou conseguindo ativar o mudo desta pessoa também, viu, Thaís? Então, eu tentei... Ativar, achem. Pronto. Olha, agora eu vou ativar o mudo para todos. Pronto, agora sim. Agora eu consegui. Vamos voltar lá no nosso estudo de caso. Aqui está o estudo de caso, né, do aluno. E aí, na nossa situação problema, o que o estudante Igor gosta de fazer em sala de aula? Quais habilidades a professora Dirce identificou no estudante? Quais estratégias os professores da sala comum devem utilizar para atender as especificidades do aluno Igor dentro da programação de atividades no planejamento de conteúdos curricular da sua disciplina? Como a equipe gestora e diretora pode ajudar? Gente, eu vou deixar aí, como eu falei para vocês, eu vou deixar aí quatro minutinhos, né, para vocês poderem responder. Não precisa responder tudo, mas é uma interação. Gostaria de ouvir vocês. Trocamos ideias, né, um professor pode dar uma sugestão, outro também. E agora eu vou dar esses minutinhos para vocês pensarem. Vou deixar a pergunta na tela, vou fechar o meu microfone. E olha, em quatro minutos eu retorno. Tchau. 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 Pronto, gente, voltei. Vamos lá pelo chat. Olha, estou observando aqui no meu celular que eu estou acompanhando, professora Edilene. Professor Edilene, não sei te responder. Pode ser que você tenha entrado por, quando você baixou o aplicativo no seu celular, você não tenha colocado aquela arroba professor. Pode ter usado Gmail, pode ter usado Hotmail, então você não consegue acesso no site. Para você conseguir acesso no site, você tem que usar a sua conta do email arroba professor, que você pega na sede. Aí você consegue falar, tá? Agora eu vou vir aqui para o chat para ver algumas respostas que a gente possa ter. Vamos ver. O áudio está baixo. Deixa eu ver. Ale, posso interromper? Pode. Quando está o áudio baixo, o que acontece? Se a pessoa estava no centro de mídias e ela clica voltar, parece que o aplicativo está fechado, mas ele não está. Ele fica em segundo plano. Aí, se a pessoa está com ele em segundo plano e ela abre YouTube ou Teams, o som fica baixo, porque ele está dividindo o serviço. A pessoa tem que encerrar todos os aplicativos do celular antes de entrar no Teams ou no YouTube. Tá. Olha, professora Edilene, se você está me vendo, se quiser mandar perguntas, como eu falei, aqui no grupo, como você está dizendo que você não consegue interagir, manda aqui no grupo e depois, num segundo momento, você faz o que eu sugeri. Dá uma olhada se você não entrou com outro e-mail sem ser o do arroba professor. mas eu vou tentar olhar aqui o chat e olhar o celular para a gente poder atingir todo mundo. Eu não sei porquê, às vezes a pessoa entrou com outro e não está dando certo, mas eu vou tentando ajudar aqui. Como eu deixei as questões, o que a gente pode fazer? Olha lá. Deixa eu ver onde começou. Explorar os jogos. Olha, deixa eu ver onde começou aqui o pessoal. Bom, a professora aqui em cima me pergunta como o trabalho de professora auxiliar no momento. Eu já citei isso anteriormente, você só nos PowerPoints, né? Bom, deixa eu ver aqui, no meu ponto, gosta de montar materiais concretos e se sentir importante, algo que consegue e faz sem a ajuda de outros. Aí, está vendo, professora? Então, é uma dica, porque a professora em si, né? Vamos lá, quando ela fez a pergunta, ela quase que já deu a resposta. Olha, ele não faz isso, não faz aquilo, mas ele faz isso e faz aquilo. Então, é valorizar sempre o que o meu aluno já sabe. Deixa eu ver aqui, ó. Expor jogos de memória estimulando, estimulando a linguagem de forma ampla. Professora Francisca, meu Deus, onde que eu entrei aqui? Habilidades, olha aí, aqui a professora Edneia já falou um pouquinho já entrou nas habilidades, atenção, concentração, percepção e memória visual, organização. Os professores de sala regular poderão adaptar propostas envolvendo as áreas de interesse do aluno, envolvendo os temas abordados. bem, professora Edneia, Flores Bela, concentração, os jogos são ótimos artifícios para desenvolver e estimular as funções cognitivas, raciocínio lógico, sociabilidade, dentre outras habilidades também. Isso não é só para as crianças de sala, sala de recursos, só para crianças SD. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Olha, obrigada, amor. Tem na dúvida, deixa eu ver se a professora mandou aqui. O seu primeiro ADPC, olha, a professora Edneia me mandando pelo celular, tá, gente? No primeiro eu entrei e participei normalmente, só já o segundo que não consigo entrar no chat para dar a minha opinião. Olha, professora, como eu te falei, se você entrou no primeiro, então o problema não é no seu e-mail. Depois a gente pode ver o que a gente faz para melhorar, para tentar fazer novamente, porque eu agora de pronto não tenho a resposta, a gente precisa ver o que está acontecendo. Jogos são ótimos, síndrome de Down. Os professores poderão utilizar os jogos citados com os temas abordados, socializando com toda a sala. A equipe gestora, essa daqui já foi para uma outra questão, ótimo, a equipe gestora, a direção, pode ajudar fornecendo material para desenvolvimento das atividades propostas. Ótimo. Observando sempre o que deixa esse aluno mais tranquilo, no sentido de dar uma resposta positiva. Nossa, muito obrigada pela participação, professores. isso mesmo, estamos afiados, né? Sabemos qual é a direção, qual é o rumo que devemos tomar com os nossos alunos, é isso mesmo. E outra, quando não sabe, tem dúvida, sem problemas algum, vamos lá, vamos perguntar, vamos participar juntos. perguntos, olha, professora, não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, no grupo hoje, não sei qual foi a professora, colocou algumas atividades maravilhosas, parabéns, muito obrigada, viu, professora, é isso mesmo, vamos compartilhar experiências, boas práticas, mais do que nunca, como hoje mesmo, a gente estava vendo a reunião do secretário, né, ao meio-dia, não sei se todas acompanharam, mas pode haver alguma mudança aí na educação especial, acredito estarmos sim no rumo certo, mas se houver alguma mudança, ótimo, a gente vai se adaptar conforme a necessidade, somos um grupo, estamos unidas, unidos, né, porque não temos os rapazes, e aí a gente vai fazer da melhor forma possível, com a melhor tranquilidade, para podermos atingir os nossos objetivos, que são as nossas crianças de educação especial. como ele mesmo mencionou, são especificidade. Joana está solicitando o controle, não entendi. Você sabe o que é isso, professora Thais? Quando alguém solicita o controle, a pessoa vai mostrar a tela dela, do celular, então ela não deveria solicitar o controle, ela deve ter clicado sem querer. Ah, tá ok. Porque... É, agora fechou, eu não sabia o que significava, como eu falei, para todo mundo é muito novo, tecnologia, para mim, não é o meu forte, então eu também estou aprendendo, estou me adaptando, estou gostando muito, mas não vou dizer que é fácil, então muitas dúvidas eu também tenho, muitas dúvidas na tecnologia, de como usar, de como fazer, estou aprendendo, estou no processo de aprendizagem como muitos de vocês, então não é tudo que eu sei e o que eu não sei eu peço auxílio, e é isso, é esse o exemplo, você não sabe, principalmente no rumo de tecnologia, peça auxílio, vamos nos ajudar. Deixa eu ver aqui, a gestão precisa providenciar materiais didáticos, jogos de madeira e outros. Proninha. Hoje, também voltando à história da live, o secretário falou sobre isso, que sobre as verbas do PDDE, a escola pode direcionar, comprar alguns materiais para a sala de recursos, é possível utilizar esta verba para comprar os materiais para a sala de recursos. Então, professora Aninha, procure a sua coordenadora, converse com ela, faça uma solicitação do material que você precisa especificamente, para que ela possa passar para a gestão, passar para o diretor, para quando o diretor for realizar as compras, ele poder comprar esse material. E, lógico, cada escola é uma escola, precisa haver a possibilidade, mas, assim, pelo menos sabemos que esse dinheiro do PDDE pode ser utilizado para comprar materiais para a sala de recursos. Então, entre em contato com a sua equipe gestora para ver a possibilidade de comprar o material que você está precisando. Deixa eu ver aqui, a parceria com a equipe gestora é essencial para todo o processo educacional, proporcionando materiais e demais necessidades. Concordo plenamente. Se a gente precisa ter um excelente relacionamento com a nossa equipe gestora, sermos realmente parceiros, participativos, porque o nosso trabalho depende muito da ajuda de todos. e, assim, existe as crianças inclusão da unidade de ensino e existe as crianças, no caso de sala de recursos, que vêm de outras unidades fazer sala de recursos naquelas escolas. Mas, assim, é um trabalho para todos, é tranquilo, a equipe gestora tem que ser participativa, sim, vocês procurem auxílio, apresentem os alunos, tudo em parceria, é muito mais fácil de ser resolvido, de ser atingido os objetivos com o aluno. Concentração, habilidades motora, percepção, ó, percepção visual, atenção, concentração e outros. olha aí, professora de livros, ó, estou enviando atividades para o meu aluno de linguagens de sinais pelo WhatsApp. WhatsApp, eu falei, eu acredito ser uma ferramenta maravilhosa neste momento. Aqueles professores que não estão usando, não querem disponibilizar o celular, tudo bem, ok, mas é uma ferramenta que você poderia repensar, porque é maravilhosa neste momento. O professor tem que atentar as manifestações do gosto do aluno para desenvolver atividades que irá atraí-lo. Concordo plenamente, ó, se você sabe o gosto do seu aluno, os conhecimentos prévios, da onde ele está, para onde você vai evoluir. eu já tive experiências em sala de recursos que a gente fica assim, meu Deus do céu, eu vou fazer um relato meu pessoal. Se alguém quiser fazer um relato também, né, pode abrir, a gente está aberto para discussão hoje, o que eu quero é trocar com vocês. Um relato meu, recebi uma aluna, ela era da escola, de uma determinada escola e veio para a sala de recursos. Uma aluna do sétimo ano e não estava alfabetizada, mas uma moça andava, falava, mexe no WhatsApp, mexe no Facebook e aí eu tentei fazer dessa forma, né, professora? O que essa menina gosta, o que essa adolescente gosta, para eu poder chegar e atingir? Perguntei para a menina, você gosta de desenho animado? Me olhava com uma cara assim, só balançava a cabeça, nem falava não, só com um bico, né? Gosta de televisão? Gosta de assistir novelas? Eu não gostava de nada, nada, eu falei inúmeras, inúmeras coisas, nada ela aceitava. E essa menina marcou muito, porque aí eu perguntei para ela, você gosta de música? a resposta assim, era só um balançar de cabeça, mas aí eu consegui ganhar a confiança. Então, no primeiro momento, fomos até o computador, liguei o YouTube, entrei em algumas músicas, ela foi me dizendo que gostava mais, porque ela não sabia mexer no YouTube, e aí fui ganhando essa menina, hoje ela está praticamente alfabetizada, ainda não está 100%, mas assim, evoluiu muito. Então, eu concordo, primeiro de tudo, você tem que saber o que o seu aluno gosta, para poder tentar fazer essa junção do currículo, adaptação do currículo, e algo que lhe chame a atenção. Porque não adianta você usar um termo ou alguma coisa que ele não gosta, que ele não está nem aí, principalmente falando com as crianças que já são mais adolescentes, né? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade de fazer uma junção. Vamos ver. Se tiver recurso para ajudar o aluno, para que se desenvolva as habilidades. Isso, sempre pensando nas habilidades, nas potencialidades do seu aluno. Querida Alexandra, tem como fazer um grupo para que todos os professores vejam as atividades adaptadas para a área de deficiência? Raquel. Raquel, no primeiro ATTC, a professora Andréia, a professora Andréia, ela já criou esse grupo, e nós, eu e mais outros professores, temos alimentado esse grupo, a professora Andréia faz um trabalho muito bom, também com outros profissionais, com fono, com psicólogo, eu recomendo muito, que é o grupo Viver Bem, depois eu posso te passar o link, eu já passei em outro ATTC, não tenho disponível aqui agora, mas eu passo novamente, coloco no WhatsApp, porque esse grupo é muito bom, tem outros profissionais que podem nos auxiliar também, e atividade muito pertinentes a cada área, é o Viver Bem da professora Andréia, o vínculo é essencial para conseguir nos avanços no nosso público-alvo, isso mesmo, professora Edneia, o vínculo é tudo para a gente, tem como passar o link, não sei que link, ah, o link para mim, por favor, da professora Andréia, eu falei para você, não tenho aqui agora, se a professora Andréia estiver nos assistindo, professora Andréia, você pode colocar no chat, por favor, para a gente poder compartilhar com a professora Raquel, por gentileza, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu WhatsApp, se chegue, deixa eu ver se está falando, deixa eu por aqui, é, ela é, voltando aqui, não tenho nada aqui no celular especificamente, então, vamos continuar aqui mesmo, peraí, eu acho que eu estou compartilhando uma tela desnecessária, pronto, ótimo, voltando ao nosso PowerPoint, falei da situação da, como eu tinha falado, né, nós já discutimos um pouco sobre essa situação, o problema, e só para ter um fechamento, vou deixar aqui uma frase do Fernando Sabino, de tudo ficaram três coisas, a certeza que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar, façamos da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escala, do sonho uma ponte, Fernando Sabino, como eu gosto sempre de deixar, né, uma mensagem, uma reflexão, hoje deixo essa para vocês, do Fernando Sabino, que é um pouquinho desse, dessas três coisas, que a gente não tem certeza de nada, né, estamos sempre começando, estamos sempre em processo de aprendizagem, deixa eu voltar aqui, e em relação às especificidades, né, das deficiências, eu concordo que é muito, é muito particular, eu só dei algumas dicas, né, do, no plano geral, para a educação especial, para a sala de deficiente intelectual, para a sala de, de TEA, só foi algum, alguma pincelada, né, no geral, para que a gente possa ter um norte, ter um rumo, como eu falei, eu espero ter fechado esse, esse, esse momento de adaptação curricular, espero que esteja bem claro, porque a intenção, gente, é que no próximo ATPC, semana que vem, nós possamos abordar um outro tema, e como eu tenho visto também muitos outros, parceiros, no centro de mídia, sempre tem parceiros, né, na educação, dentro da área, dentro de cada área, existe parceiros, então, também estou planejando, para um próximo ATPC, fazer essa parceria, com algum de vocês, quem estiver disposto, a me ajudar, no sentido de participar, e poder explorar um pouco, por exemplo, professor de TEA, professor da sala de, deficiente visual, um professor especialista, tem um grupo do WhatsApp, se quiser se propor, ou me chamar no particular, gostaria muito de fazer essa parceria, de, não, talvez, na semana que vem, mas na outra semana, trazer professores especialistas, nossos, aqui da rede, que estão trabalhando aqui em Mauá, diretamente, para quê? Para que a gente possa fazer, essas parcerias, me enriquecer, porque, assim, às vezes, só eu falando, é uma linguagem, então, por isso que eu gostaria muito da participação de vocês, pode ser um, dois, não sei, quantas pessoas quiserem, e puderem participar, vão ser muito bem-vindas, porque eu gostaria, desse momento, gostaria de estar trocando com vocês, experiências, como eu falei, Mauá é muito grande, nós temos sempre quatro escolas, no geral, o público-alvo da educação especial, não são todas as escolas que tem, mas deficientes, temos sim, todas as escolas, como eu falei, eu não sou especialista em todas as áreas, eu conheço a educação especial em todo, sou especialista e deficiente intelectual, mas gostaria de fazer essa parceria com vocês, de, se algum professor quiser, puder, se candidatar, para podermos explorar um pouco mais, também posso até fazer alguns convites, para a gente poder estar trocando mais experiências. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, a professora Andréia colocou aqui no link, o chat no WhatsApp, a professora Andréia disponibilizou, como eu falei, o grupo, que é muito bom, e eu super recomendo a todos. Viva bem o seu dia, ó. Adorei estar aqui, obrigada, né, mais alguma dúvida, alguma questão, a gente vai esclarecendo, como eu falei, a semana que vem, pretendo fazer, falar sobre um outro tema, e eu espero ter, realmente, colocado um ponto final, em adaptação curricular, em relação a esse estudo de casos que eu coloquei, pelo que eu observei, está todo mundo, todo mundo, todos nós somos especialistas, sabemos o que fazer, vou dar só uma retomada, porque ainda temos tempo, então, eu vou dar uma retomada aqui, peraí, deixa eu só abrir aqui minha tela, compartilhar de novo, só um minutinho, só para retomar, um pequeno ponto, que eu gostaria de retomar com você, e ainda nós temos, temos tempo. Só um momento. Está aqui? Olha, gente, hoje minha internet, só Jesus resolveu, hoje ela resolveu, funcionar lentamente, no tempo dela, hoje, me perdoe. e agora vai, peraí. Voltei ao ponto, que eu acho que a gente precisava, o que o Igor gosta de fazer em sala de aula? Como eu falei, se a gente for observar bem, esse estudo de casos, a própria professora, ela já deu a resposta, na sala de aula, gosta de ver livros, gravuras, é isso que às vezes eu, eu bato na tecla, quando a gente fala de adaptação curricular, é, é esse ponto, às vezes a professora faz uma fala, olha, ele gosta disso, disso, daquilo, olha, por exemplo, ele gosta de reportar, ver livros, gravuras, mas ela não se atentou, que ela mesmo deu a resposta. Aí, ele gosta de jogo de memória, ela está fazendo uma pergunta, que ela tem a resposta, vamos dizer assim. Então, é isso, é observar as potencialidades do aluno. Habilidades da professora. Aí, as habilidades, teve respostas muito felizes sobre as habilidades, né? E a equipe gestora, como eu falei, sempre nossa parceira. Equipe gestora tem que ser os nossos aliados, é o nosso porto seguro, vamos dizer assim. É deles, eles que nos fornecem subsídios para o desenvolvimento do nosso trabalho. Desculpa aqui, está ruim mesmo a internet em geral. Então, não é só a minha, ainda bem. porque hoje, não sei o que está acontecendo, trava e está ruim. Olha, a professora Ninha respondeu, tenho para mim que o amor, desculpa, constrange o professor sempre trabalhar com amor. No caso da criança especial, eu considero que a dose precisa ser maior, só a minha opinião. Olha, Ninha, eu também sou desse propósito, né? Porque, quando alguns pedagogos em si, criticam o Xalita, que é um teórico que fala da pedagogia do amor, ele é muito criticado por alguns professores, por falar dessa pedagogia do amor. mas, em contrapartida, eu sou a favor, eu gosto, recomendo, quem quiser ler, o Xalita, a pedagogia do amor, é muito, muito bom. Porque, se a gente faz com carinho, se a gente faz com atenção ao nosso aluno, é outra resposta que você tem, é outro elo que você tem com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu aluno. Porque, não basta ser dura, seca, tem que ter empatia, tem que ter carinho, sim. Eu também sou desta posição, Ninha, de tratar com carinho, com atenção, porque você consegue atingir. E outra, essa criança, às vezes, na sala regular, pelos amigos, por determinados professores, ela já é hostilizada, ela já é deixada de lado, ela já não tem essa atenção e esse carinho. Então, na sala de recursos, poxa, a gente tem uma atenção mais exclusiva, geralmente a gente trabalha com um, dois, ou é sozinho com um aluno, ou com três, no máximo, não trabalhamos com mais que isso. Bom, não sei, depende de cada professor. Mas, assim, dois alunos, então, é outro esquema. O professor, lá na sala regular, tem 30, não dá para ele dar atenção, mesmo. Nós, se temos 45 minutos, é exclusivo, praticamente, para aquele aluno. Então, eu acho que essa empatia, esse carinho, no meu ponto de vista, Alexandra, ele é fundamental. Peraí, deixa eu ver. Cadê a professora Aninha? Obrigada. Olha, tem uma professora aqui, a professora Bruna. Pode mandar os slides? Eu queria muito ler de novo. professora Bruna, todos os slides, terminando a reunião, a filmagem, ela sobe para o YouTube, mas aí a gente está encaminhando tudo para a diretoria de ensino. Então, você entra lá no site da diretoria de ensino, vai ter lá a aba, peraí, quer ver que eu posso até compartilhar com vocês, quer ver? Eu acho que serve de curiosidade, né? Apresentar. Minha tela está compartilhada. Olha, vou abrir para vocês poderem acompanhar, ó. Vamos lá. Vou abrir o site da diretoria normal. Está aqui, ó. Inicial. Essa é a página, eu estou abrindo direto com vocês, na diretoria. Espera aí, deixa eu só colocar meus para carregar aqui, e vou pedir uma bateria. Pronto, desculpa. Ó, entrei aqui, diretoria de Mauá, venho aqui, olha, departamentos, ó, supervisão, núcleo pedagógico. Quando eu entro no núcleo pedagógico, se eu for nesta primeira aba, ATPC, de Mauá, ó, aqui está os nossos ATPC, tem de todas as outras áreas, ciências humanas, matemática, o de educação especial está aqui, ó. Ó, o nosso primeiro ATPC, no dia 7 do 5, o segundo foi 14 do 5, também disponibilizei o link de hoje, e vai toda semana estar este link, se de repente você não conseguiu no WhatsApp, ah, professora, não recebi no WhatsApp, não estou no grupo, ok, vai no site da diretoria de ensino, que lá vai estar este caminho, e há o URL que vocês vão usar para entrar no ATPC. Então, antes, e aí depois que acontecer o ATPC, eu vou mandar a filmagem, mas, por exemplo, ah, não, professora, eu só não, eu não quero assistir uma hora e meia de ATPC, eu só quero os pontos principais. da mesma forma, departamentos, núcleo pedagógico, departamentos, núcleo pedagógico, venho em educação especial, ó, ó, coloquei aqui no site, ó, documentos referentes ao ATPC. Está abrindo essa internet, hoje só Jesus, mas está aqui. Ótimo, olha aí, ó, o primeiro ATPC está aqui, os PowerPoint, está aqui o segundo ATPC, e o de hoje, logo mais, amanhã, no máximo, já vai estar aqui disponível, porque, ah, não, eu só queria retomar um ponto, algo que a professora falou, olha, é só vocês abrirem, que vai estar todos os PowerPoints aqui, está vendo, da semana passada, sobre a legislação, tenho alguma dúvida, gostaria de voltar ao ponto, está aqui, ó, está tudo, tudo, tudo na diretoria, certo? Então, qualquer dúvida, é só pegar o link na diretoria, é só ver os PPTs, está tudo disponível no site da diretoria. ok, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ver onde que está, conheço a Xalita, eu gosto também, olha, professoraria também, conheço a Xalita, gosto, se não ter aproximação com o aluno, dificilmente você consegue desenvolver um bom trabalho, concordo plenamente, Soraya. Me sinto feliz em ver a fala do secretário, casa com a sua, a educação especial está precisando muito de atenção, não só agora, mas em um todo no decorrer da educação, Daniela Barros, interlocutora. Realmente, Daniela, até assistindo hoje, você viu, ele ficou até meio constrangido, dizendo, olha, a gente está devendo há oito meses já uma reunião com os PCNPs, para dar mais orientações, aí eu falei assim, nossa, que bom, que bom que estamos sendo ouvidas, porque eu também tenho o mesmo, mesma formação que vocês, também gosto de participar, quero ser ouvida, porque assim, a educação especial, ela é muito ampla, e às vezes, né, deixada de lado. Então, aqui por isso, gostaria muito de nos fazer presente, de participarmos, porque assim, é muito grande também, é muito ampla a educação especial, temos muitos professores. Deixa eu ver aqui, Ah, eu preciso entrar no grupo de educação especial. Nancy, daqui a pouco eu te passo o número do grupo, não, o número do meu celular eu passo, para você poder entrar no grupo de educação especial. Eu fiquei de também organizar um novo grupo, estou providenciando, é que assim, às vezes a demanda é muito grande, nós estamos, né, com muitas coisas para fazer, e que eu falei, muitas coisas a gente precisa estar aprendendo, aprendendo juntos, aprendendo sempre, porque esse também é o papel fundamental nosso, professor. Nós nunca vamos deixar de aprender, nunca estaremos engessados, porque se isso acontecer, se você ficar fechado dentro da sua casinha, e não se abrir a novos horizontes, a tecnologia muda, os tempos mudam, o ensinamento muda, então estamos em constante processo de aprendizagem. Deixa eu ver. Professora Thaís, gostaria de levantar algum ponto? Professora Thaís, eu passei alguma coisa que eu não vi? Acredito que não, professora. Ale, eu fui acompanhando também aqui, normal, você fez conta e os questionamentos, a única coisa, eu coloquei agora, só que demora um pouquinho, eu postei para a Nancy ali nos comentários, eu acabei de pôr, aquele link que você criou do Google Forms, aí quem ainda não tiver permitido, pode preencher, que é uma forma de você também conseguir incluir as pessoas no cadastro. Eu postei, daqui a pouco ele aparece aí, ele está demorando um pouquinho para aparecer, mas vai aparecer no chat. Ah, tá, obrigada, viu, professora? É que assim, como eu falei, hoje não sei o que está acontecendo, hoje estamos aqui com a internet meio devagar, fiquei feliz porque teve gente aí que comentou que também está com problemas, então somos só nós, e a gente vai levando, vamos indo, temos que torcar o barco. Ah, deixa eu ver, a professora, não, deixa eu ver, Davi Felipe, também quero entrar no grupo, meu nome é Anitta, acabei entrando com o e-mail dele, ah, tá, ela, entrou o Davi Felipe, mas na verdade a professora Anitta, é porque ele entrou com um outro e-mail, não, tudo bem, professora, como a Thais falou, ela já disponibilizou, né, o link, qualquer dúvida a gente pode colocar o número do celular, não tem problema, me chama, a gente adiciona, mas a Thais ficou de colocar o questionário, e agora, prestando atenção no que, né, a gente tem que sempre andar junto, o secretário falou muito pouco, concordo com todas, sobre educação especial, mas vamos ver, ele citou que vai ter alguma mudança na resolução 68, ele citou, não é nada formal, não sabemos de nada, ele citou que pode ter alguma mudança, se tiver alguma mudança, vamos encarar com tranquilidade, com paciência, vamos ver o que vai ser mudado, ou se também não vai ser mudado, mas aí a gente precisa se adequando, e acredito, sim, que a gente está realmente no caminho certo aqui em Mauá, estamos podendo alinhar nossos ATPCs, de uma forma, da melhor forma possível, e qualquer dúvida, eu falei, sempre estou à disposição, e gostaria muito, como eu falei, não vi ninguém se candidatar, poder me ajudar aqui, mas eu posso até fazer um convite depois, no outro ponto, mas quem puder, né, entrar aqui no chat, se propor a dividir a sua experiência, professor, de sala de aula, com os demais, boas práticas, gostaria muito que alguém pudesse se candidatar, para que a gente possa pensar, numa forma de fazer um ATPC colaborativo, com alguns profissionais de outras áreas, como eu falei, eu conheço bem a deficiência intelectual, tramito por outras aulas, mas não sou especialista, gostaria muito de ter com a gente, professor de TEIA, professor de deficiente visual, outros professores, porque é a troca, não é só um olhar, não é só eu, não sou detentora nunca, jamais, mais do saber, preciso também, fazer essa troca, com vocês, gostaria muito, que vocês pudessem, nos ajudar, porque, olha, vamos ver, hoje a gente está, em média, com 48 professores, então, a gente tem muito, a trocar, né, se todo mundo participa, se dá um, um outro norte, eu acho que a gente pode enriquecer, muito a nossa prática, então, quem puder, né, e gostar, quiser nos ajudar, gostaria de participar, eu agradeço muito, eu entrei aqui no chat novamente, Diego, ah, tá, e como eu falei, está tudo lá disponível, no site da diretoria, qualquer dúvida, também pode buscar lá, o link também sempre vai ficar, lá no site da diretoria, antes da gente entrar, a gente pode, pode buscar esse, esse link, agora veio, Thaís, o link que você passou, do formulário, agora apareceu, para aqui, para mim, demora um pouquinho, né, agora foi, agora foi, bom, deixa eu retomar, gente, ok, está tudo bem, fechado, em relação, a, a nossa, a nossa dúvida, sobre o que eu falei, sobre adaptação curricular, fechado, tranquilo, para todo mundo, peraí, deixa eu ver, minha tela está compartilhada, Thaís, ou não, acho que não, peraí, não, não está, desculpa, agora, agora sim, tem uma professora, Adriana, disse que é intérprete em Libras, e se dispõe a ajudar no que for necessário, no que ela puder, nossa, muito obrigada, professora, vou precisar sim, a gente precisa ver, como eu falei, eu estou pensando, a curiosidade do outro, do que o professor intérprete de Libras faz, gostaria sim, depois a gente pode conversar, de você nos ajudar, como eu falei, gente, por favor, vamos trocar, vamos participar, a professora interlocutora de Libras, está se propondo ajudar, gostaria muito de ter um professor de teia, gostaria muito de ter um professor de deficiência intelectual, porque é uma outra visão, para a gente montar um ATPC bem interessante, bem construtivo a todos nós, todos nós ganhamos, quando acontece essa troca de informação, deixa eu só achar aqui, ah não, não compartilhei a tela ainda, oh Jesus, hoje está, Alexandra, acho que em todas as casas, aqui também está muito ruim, eu penso que está todo mundo achando, e as operadoras estão aí, no limite, não quer ir, não, gente, é o que eu falei, é novo para todo mundo, ninguém é obrigado a ter uma internet mega 100%, mas, não sei o porquê, ela não está indo, foi Thaís, cliquei aqui, mas ela não quer aceitar, olha que estranho, a melhor opção é você escolher, compartilhar a área de trabalho, é a que trava menos, se você vai direto no arquivo, às vezes trava, geralmente ela é a primeira opção, quando você clica, aparecem várias janelinhas para você, a área de trabalho costuma ser a primeira, certo, vamos ver, ah, parece que foi, né Thaís? Ainda está, abriu, acabou de abrir, vou fechar meu microfone. Tá ok, nossa, é, hoje está, bom, só retomando, como a gente tem mais 20 minutos aí, tiveram alguma dúvida, espero ficar bem claro, como eu falei, todo esse material, que a minha professora falou, que gostaria de rever, vai estar disponibilizado no site, da diretoria de ensino, e aí tem alguns tópicos relevantes, mais importantes para cada área, que é a baixa visão, para cegos, para deficiente intelectual, para o autista, surdos, professor interlocutores de Libras, também deixei aqui, eu procurei, é, auxiliar cada um de vocês, professor auxiliar, como ela disse, que tem uma outra professora que comentou no chat, que ela é professora auxiliar, acabou de chegar, e não sabe muito bem quais são as suas atribuições, então, professora, as suas atribuições, são essas aqui, é apenas como auxiliar, para a professora da sala de recursos, vou deixar, como eu falei, todo o material no site, para que a gente possa ir compartilhando, mas acho que eu vou, pode encerrar a filmagem, né, por favor, está bem, Ale, vou encerrar, tá, deixa eu só fazer uma fala de, olha gente, só vou fazer uma fala aqui para fechar, tá, e aí você para de gravar, muito obrigada a todos, pela participação, obrigada pela atenção de todos vocês, espero ter deixado fechado, esse ponto de adaptação curricular, lógico, e que surgirão dúvidas, questionamentos posteriores, não tem problema, podemos retomar a qualquer momento, podem me procurar por e-mail, por WhatsApp, que somos parceiros, e vamos tentar, no máximo, sempre sanar todas as dúvidas e questionamentos, muito obrigada, uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe, fiquem com Deus, obrigada. Fecha, professora.